E aí, seus cursos de Dragon Final, é para desta vez trazer para vocês Mou Legend. Este Mou foi lançado recentemente, ele está em beta, ou seja, ele vai mudar, vai melhorar, muita coisa vai ser corrigida, mas já está para saber como está a pegada desse jogo. Ela está diferente, não vou mentir. O jogo foi refeito, velhos elementos do jogo, elementos antigos do jogo foram mudados um pouco, mas alguns continuaram, como no caso este aqui, que é o clássico, o drop de play, de soul, de caos. Eu acredito que retiraram as pedras, o caos do jogo, porque eu não vi caos até agora no jogo. Eu joguei até o level 35, parece, apesar de estar parecendo que é um gameplay antigo. Eu fiz vários gameplays e notei que o jogo tem elementos do Mou antigo, mas muitos elementos foram refeitos, foram tirados do jogo Dungeon Siege, que eu percebi muitos. Está ligado o Dungeon Siege 3? Quem conhece, quem não conhece, conheço. Ele tem esses elementos aí, tipo essa mecânica 3D, onde as coisas se combam, as skills ficam, é tipo um action mesmo, tá ligado, o jogo. Ele tem skills que são target, você mira, né, para acertar, no caso você clica para acertar, mas tem skill que é muito, tipo, solta no mapa e quem passar pegou, fodeu, tá ligado. Ele tá bem, tá bom, é viciante com o tempo e é incrível como o jogo começa ruim. Você olha o jogo e chega a dar vontade de chorar. Você lembra do antigo, você lembra da mecânica que era difícil, lembra que como era, né, aquele clima de começar de novo. Aí, né, você começa a evoluir e vai percebendo que o jogo vai aparecendo de fato. Você vai pegando as skills e do nada as skills que são o verdadeiro poder do jogo, onde dá o verdadeiro garre no jogo. Você solta os combos das skills que praticamente matam os bichos feito merda. Tipo, no começo você fica logo todo chateado, né, porque você começa a demorar para matar os bichos. Você fica, porra, eu não mato essa aranha rápido, né, é uma aranha, caralho. Aí você começa a ver que o bagulho muda do nada, assim, começa a pegar os níveis, pegar as armaduras. E o legal é isso, né, as armaduras lembram muito do humor, do humor inicial. É, tipo, é nostalgia pura você jogar ele. Inclusive, tá ligado, uma parte que eu mais gostei, porque, é, quer dizer, gostei disso e gostei de muitas, e não gostei de muitas outras coisas, né. Tipo, eu gostei do gráfico, tá ligado, tipo, a melhorada que eles deram, ficou mais bonitinho, né, mas, cara do céu. Sei lá, velho, é muito travado o jogo, tipo, é beta teste, tá lagado, eu sei que deve ser o lag agindo, né, mas é uma mecânica lenta, você vê aí, ó, na gameplay, ó, lento, você fica, tipo, como se fosse câmera lenta. Caralho, velho, eu sei, é, eu sei que o jogo, ele vai ter uns buffs de velocidade, vai deixar o personagem bem mais rápido, tá ligado, mas, naturalmente, o personagem é assim, lerdão, tá ligado, tipo, tipo, você demora um ano pra ir ali, pra voltar daqui, pra fazer uma quest, é aquela lerdeza toda, que quem gosta vai se divertir bastante. Mas, também, né, como era de esperar, o jogo, ele não é mundo aberto, não, não é mundo aberto, infelizmente, ele já caiu no mesmo sermão desses jogos que prometem ser mundo aberto, mas, por um tempinho, e depois começa a ser só dano, 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 inclusive, pra você pegar a sua skill, expert skill, quando você chega no level 25, você pode, né, começar a pegar umas skills que são, digamos, é, mestras, né, só as melhores skills que o seu personagem poderia ter, aí no level 25 tem uma, no level 50 tem outra, não lembro qual é a outra, no level, ou é no 45, não lembro, mas em todo caso, e no 25 é de certo, você vai pegar uma skill, essa skill vai, praticamente, de transformar seu personagem, ela serve pra dar um gás, dependendo da classe, ela nem é tão forte assim, ou eu sou bom o suficiente pra não saber usar, né, mas, eu fiz de cara aí um assassino mágico, que porra é, um feiticeiro que usa espada, a espada é muito inútil, dá até vergonha de usar a espada, eu preferi ficar usando cajado mesmo, não sei em que isso me afetou, porque eu só fiz um personagem até agora, só pra testar mesmo, pois como o jogo tá em beta, e eu tava meio cansado, assim, e tava treinando pra outros jogos, eu não treinei, joguei muito, mas, eu só digo uma coisa, o jogo, ele tá bom, ele tá diferente do muu antigo, se você gostou muito do muu antigo, esqueça alguns padrões dele, aonde que ficaram foi alguma, né, é, alguma armadura, assim, ficou só a cara mesmo, tipo, as skills, as armaduras do jogo, inclusive, o mesmo sistema de blast, tá ligado, tipo, eu não sei porquê eles fizeram esse sistema, né, porque eles tão dando um blast de graça, não sei se eles vão tirar isso, né, tipo, você responder um quiz, dizendo se o jogo é bom, e ganha um blast, tipo, porra, é um beta teste, tá ligado, tipo, na certa, isso aí vai entrar pra lá também, porque eles querem saber o feed, eles querem ter feed, tá ligado, assim, eu percebi que o blast, e ele não é tão criterioso como era antigamente, tipo, um blast valia o cu da pessoa antigamente, tá ligado, tipo, oh, meu Deus do céu, você tem um blast, cara, porra, isso era dinheiro, velho, era dinheiro, não é oficial, galera, nem esses alt serve de bom, não, que são tudo bosta, é, e uma coisa, outra coisa que eu também fiquei muito, mas muito chateado mesmo, era a questão das asas, qualquer zerruela do jogo pode ter uma asa, é muito fácil, é tipo uma quest, você faz a quest, tipo, pegou a asa, pronto, bem simples, assim, não tem nada de imagem, tipo, como era antigamente, um inferno na terra pra você fazer sua asa, que era a graça do jogo, né, inclusive a montaria, né, montaria parece que vão dar de graça, essas algumas ad-pop só pra você testar, tá ligado, mas não é como antigamente, que você tinha que craftar a sua montaria também, assim, era um inferno na terra pra você também criar a montaria, inclusive armas raras, tá ligado, tem um jogo que tem um sistema de armas raras e elas dropam, tá ligado, tem umas que craftam, né, e eu gostei muito disso também, o sistema de grafito do jogo é muito legal, tem umas armas muito foda pra craftar, tem os ingredientes, né, como é de lei, espalhados pelo mapa, nos bosses, você tem que buscar, ficou bem legal, pra quem é viciado em MMORPG vai gostar bastante, mas minha nota pro jogo atualmente, no beta teste é um 7, tá ligado, dá pra jogar, dá pra jogar, você se diverte, assim, tipo, se você for jogar com os amigos pra competir, né, se tem aquele amigão, bora fulano, vamos ver quem chega mais, level mais alto, quem pega mais negócio, você vai se divertir bastante, porque o jogo tem quests, muitas quests, você não para de ter quests, tem muita lore, muita história, no caso, você vai simplesmente curtir muito o jogo, tá ligado, você não vai se arrepender de começar a jogar, não, mas tem muitas coisas que você precisa, né, esquecer, pois faz parte do passado, e mudaram, infelizmente mudaram. E é isso, galera, até o próximo jogo, e valeu, talvez eu continue, né, gravando pra esse jogo, não sei, vai depender dos meus amigos, eu não gosto de jogar jogo de RPG sozinho, não, se eu não tiver pelo menos uns dois amigos jogando, eu não jogo mais, não, valeu, abração.